Ah cara, uma vozinha de sacara rachada, ela não me agrada não. Não? Mentira, dá pra... Oi gatinho. Oi lindo, tudo bem? Tinha uma voz de lindo, de gatinho, cara. Defeção nessa, cara. Pô. O que você acha desse áudio mequetrefe do Google pra tentar conquistar o grupo aí? Vai que? Aquele áudio mequetrefe que ele mandou lá das meninas. Meu Deus. Que que é, mano? Eu não quero o contato. Tirei? É. Se eu pelo menos não mostrar o rosto, né? Não tem graça. Como assim? Ela viu nossas fotos ou o safadou? Cara, você joga no Rocket League, cara. Meu Deus. Meu Deus. Vai, Otário. Meu Deus. Meu Deus. O meu não dava pra fazer. Mas olha o meu. Olha o meu. O seu não dava pra fazer. O seu não dava pra fazer. O seu não dava pra fazer. Valeu. 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 Tá clipado. Tá clipado. Tá clipado.